Teve um outro incêndio, viu? Um incêndio de grandes proporções que destruiu um barracão de uma granja em Badibacite. Foi ontem à noite, por sorte ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das 9 horas da noite e demorou mais de uma hora para ser contido. Dentro do barracão, haviam sacos de polietileno, que é extremamente inflamável, o que dificultou a ação dos bombeiros. Ao todo, 12 homens trabalharam para conter as chamas. Foram utilizados 22 mil litros de água, 4 caminhões e 5 viaturas. A nossa medida inicial é sempre verificar se tem vítimas no local, residências aqui, tem um caseiro que mora próximo. Mas a gente conseguiu isolar e conter as chamas aqui. É difícil afirmar se foi algum culto, se foi alguma causa humana ou criminosa. Segundo os bombeiros, não há informações sobre as causas do incêndio, já que segundo o caseiro, que cuida da propriedade, a energia elétrica do local estava desligada. Nossa equipe foi até o local e ainda havia focos de incêndio e bastante fumaça. Apesar do susto e dos estragos, ninguém se feriu.